Você conhece alguém que já faz pregações, que já prega na igreja, mas que quer melhorar ainda mais? Ou você conhece alguém que nunca pregou, mas sente lá dentro aquele desejo, como se fosse um chamado para realmente levar a mensagem, para fazer pregações? Conhece? No episódio de hoje eu vou contar para você seis dicas para você fazer suas pregações e se for a sua primeira pregação, as dicas também vão super te ajudar. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Você pediu para eu falar sobre técnicas de pregação e aqui estamos. Seis dicas, a sexta ela é a cereja do bolo. Eu tenho certeza que vai super te ajudar se você vai pregar pela primeira vez ou se você já prega e quer melhorar cada vez mais. Então vamos lá? Dica número um, oração. Não é minha gente? Não adianta querer ir lá fazer uma pregação se você não tiver abastecido, se você não tiver com a sua vida de oração em dia. E aí? Sua vida de oração está em dia? Já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Não está não? Deixa o like assim mesmo e bora pôr em dia. Dica número dois, domínio do conteúdo. Você tem domínio do assunto que você vai falar? Você estuda sobre isso? Você lê sobre esse assunto? Você busca aprender cada vez mais? Inclusive, você gosta de ler? E falando em ler, se desenvolver, se por acaso for a sua primeira vez aqui nesse canal, se inscreva, se inscreveu, clica no sininho porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Aqui tem um monte de conteúdo para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, dicas da psicologia para te ajudar. Dica número três, não gere repulsa. Como assim, Gi? Gerar repulsa? É. Pensa naquele tipo de pregador ou numa pregação que você assistiu e que você definitivamente não gostou. O que aquele pregador fazia? Falava muito alto? Gritava muito? Falava muito rápido? Ou ele ficava muito parado, assim, falava num tom de voz que te dava sono? Existem alguns comportamentos que geram repulsa nas pessoas que estão assistindo a pregação. Então, saiba quais são esses comportamentos e não faça. Conta pra mim, o que você não gosta numa pregação? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Dica número quatro, gere amor. Oi, Gi, como é que eu faço pra gerar amor? Pensa num tipo de pregação, num tipo de pregador que você gostou muito. O que aquela pessoa fez? Como é que ela olhou pro público que estava ali? Como é que foi que ela falou? Como é que ela foi que ela se portou na pregação? Do mesmo jeito que existe um padrão de comportamento que gera repulsa, existe um padrão de comportamento que gera amor, conexão e aproximação. Você não precisa, sabe assim, querer criar do zero. Simplesmente olhe pras pregações, pros pregadores que você já viu, ou que você assiste, que você acompanha, e observe e aprenda com eles. E aí me conta, o que é que gera amor? O que é que gera conexão quando você está assistindo alguma pregação? Coloca aqui nos comentários que eu também quero saber. Dica número cinco, sua pregação tem que ter início, meio e fim. Não simplesmente você juntar um monte de texto bíblico, um monte de versículo e sair falando ali sem pé nem cabeça. E aí você precisa se desenvolver, se capacitar pra isso. Óbvio, você vai contar com a unção? Tem que contar com a unção. Mas não dá pra ser irresponsável e contar só com a unção e não se preparar. Um médico estuda? Estuda. Um psicólogo estuda? Vou falar por mim mesmo. Estuda. Um professor estuda? Estuda. E por que o pregador não vai estudar? Um médico? Inviste em novos conhecimentos? Em novos cursos? Sim. Psicólogo? Sim. Um professor? Sim. Por que o pregador não vai investir? Por que quando é pra Deus você quer ser cainho ali, não quer gastar dinheiro? Tem que investir, tem que se desenvolver. E ao se desenvolver, busque um conteúdo sério. Busque um conteúdo que realmente vá agregar. Falando em conteúdo sério, vou deixar aqui um card de um outro vídeo pra você com técnicas de pregação pra te ajudar ainda mais. E volta a dizer, é novo no canal, não se inscreveu? Corre se inscrever. Dica número 6. Cuidado pra não cair na autossabotagem. Vou te dar um exemplo de autossabotagem. Não, eu ainda não tô pronto pra pegar. Não, fulano é melhor do que eu pra pregar. E aí, aquele chamado que é seu, você passa pra outra pessoa. E você deixa de viver a sua missão e o seu chamado. Não caia na autossabotagem. Inclusive, a autossabotagem é um dos 7 erros que travam uma pessoa quando ela tem que falar diante de um público. Eu escrevi um e-book que está gratuito. Eu vou deixar o link desse e-book pra você fazer o download aqui na descrição. Será que você não está se autossabotando? Será que você não está colocando impedimentos, barreiras pra você viver esse seu chamado e ser canal de transformação na vida das pessoas? Bora dar um, basta na autossabotagem. Aproveita aí o e-book que está gratuito, clica e faça o download dele agora mesmo. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!